Olá, bom dia. Sexta-feira é 13 de maio. Eu sou Carla Vatier e o repórter NBR está no ar com as principais notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer tem agenda em Brasília. Ao vivo, João Pedro Neto tem as informações lá do Palácio do Planalto. Olá, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia pra você também, bom dia a todos. Bom, nesta sexta-feira o presidente da República interino Michel Temer coordena a primeira reunião ministerial do governo aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião acontece agora a partir das 9 horas da manhã. Bom, na noite de ontem a gente lembra aí, depois de dar posse aos novos ministros e de fazer o primeiro discurso à frente do cargo, Michel Temer participou da cerimônia de posse dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux à frente da presidência e vice-presidência, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral. Essa cerimônia aconteceu no plenário da corte do TSE aqui em Brasília. Bom, hoje, alguns dos ministros que tomaram posse no dia de ontem concedem entrevistas coletivas à imprensa. Esse é o caso do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que fala aos jornalistas às 11h30 da manhã na sede do Ministério da Fazenda aqui em Brasília. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também concede entrevista coletiva, esta marcada para as 12h30 da tarde na sede do Ministério da Saúde, também aqui em Brasília. Carla. Obrigada, João Pedro, pela sua participação. Bem, e ontem, no primeiro pronunciamento como presidente interino, Michel Temer afirmou que um dos objetivos do governo é reduzir o desemprego no país. O emprego, sabemos todos, é um bem fundamental para os brasileiros. O cidadão, entretanto, só terá emprego se a indústria, o comércio e as atividades de serviço estiverem todas caminhando bem. De outro lado, um projeto que garanta a empregabilidade, exige a aplicação e a consolidação de projetos sociais. Michel Temer também afirmou que vai manter os programas sociais e fazer reformas, sem alterar os direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui, mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas. Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Foi publicada no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, a nomeação dos novos ministros que vão compor o governo do presidente interino Michel Temer. Ontem, durante a cerimônia de posse, alguns ministros falaram sobre a expectativa em relação ao novo governo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, confirmou que o novo governo vai manter o reajuste de 9% do Bolsa Família e também ressaltou a necessidade de criar novos programas de geração de renda. Abrir a porta de saída do programa, incrementando programas de desenvolvimento local, de geração de emprego e renda, de empreendedorismo, agilizando, trazendo o SEBRAE, microcrédito, trazendo propostas de renda, independente do Bolsa Família. O ex-governador Moreira Franco vai assumir o cargo na presidência responsável pelas concessões à iniciativa privada. O novo ministro explica como será a medida provisória que vai regular as parcerias de investimento. Vamos desobstruir todos os empecilhos na regulamentação, na falta de segurança jurídica, na definição clara do papel dos estruturadores, dos que terão a responsabilidade de financiar no sistema financeiro e daqueles que irão concorrer. Citando o cenário econômico, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o momento é de cortar gastos. Nós temos um problema que estamos gastando mais do que recebemos. Na minha casa, quando eu gasto mais do que recebo, eu corto alguma coisa. Eu não vou no cinema, não vou no teatro, não vou comprar termo novo, não compro... pronto. Mas o governo não é diferente. O novo ministro das cidades, Bruno Araújo, reitera o discurso de austeridade. Cada ministro do Estado fazendo o seu papel e organizando sua estrutura, procurando fazer a maior economia possível em todo o sistema da máquina, com uma contribuição ao ajuste e, nesse momento, é a atenção voltada à equipe econômica. Nós temos um novo sistema de planejamento estratégico que possa apontar saídas e caminhos para a animação econômica e para o desenvolvimento. É também instalar um sistema de governança, de controle e de melhoria dos gastos públicos. É ter uma operação do orçamento mais equilibrada, buscar o equilíbrio fiscal. Ou seja, existem várias prioridades que se somam no sentido de buscar uma melhor atuação da máquina pública, poupando recursos, fazendo o equilíbrio fiscal e tendo condições de contribuir com o fortalecimento da política econômica que vai trazer o crescimento, o desenvolvimento e a geração de empresas. A segurança das Olimpíadas, realizada este ano no Rio de Janeiro, também é prioridade. A minha primeira prioridade, amanhã, chama-se Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nós estamos há poucas semanas e nós temos um papel estratégico na realização das Olimpíadas. Por isso, a minha primeira reunião será exatamente para tomar pé, elaborar um relatório ao senhor presidente da República e, a partir daí, tomar todas as medidas necessárias para esse evento, que vai mostrar o Brasil ao mundo, mas também o Brasil a ele próprio, possa transcorrer na maior paz e na maior tranquilidade, como é, aliás, o desejo de todos. E nós ficamos por aqui, voltamos com mais informações a qualquer momento na nossa programação ou no próximo Boletim de Notícias, às 10 horas. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho